Música Oi, 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 oi E hoje a gente tá aqui no mapa que a Gabriela Games, essa aqui ó, ela fez pra eu e a Felina Que é escape do pesadelo da Natacha e da Felina E, gente, o áudio da Fê tá meio atrasado, então não liguem se ela demorar pra responder. E quem emprestou essa conta pra Fê foi a Júlia. Então, obrigada, Júlia, por emprestar. Porque eu fui hackeada. Porque eu fui hackeada. O canal da Júlia, da Fê e da criadora do mapa vai estar aí na descrição pra vocês se inscreverem. E, gente, esse aqui é um desafio sem checkpoint. E nós estamos aqui com vários inscritos. Então, bora lá, Fê? Sim, né? Bora. Sim. Aqui, ó. Ixi, Fernanda, eu acho que vamos entrar no seu pesadelo. Olha minha cara de brava, gente. Então, vamos entrar. Quero entrar, gente. Vamos entrar. Vamos ver se... Eu quero entrar no pesadelo. Como é que tu entra tão rápido assim? Eu não consigo. Tá, tu não entrou, tu foi chutada. Calma aí, gente. Vamos na fé. É muito estranho. É muita gente. Calma aí que a gente consegue. Vamos lá, gente. Aí, consegui. Ai, obrigada. Conseguimos aqui, Fê. Então, vamos ver aqui o que eu tô falando. Eu acho que o sonho da Fernanda é pessoas mortas e unicórnios malvados. Vamos lá, Fê. Cuidado, gente, que esse é desafio sem checkpoint. Então, né, se cair, morre na hora, né, Fê? Eles estão indo bem. Vem calma mesmo. Tô com medo de me empurrarem. Gente, cuidado. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Mano, obrigada. Tô com medo. Eu tô com muito medo. Vamos lá. Eu passo aqui pro checkpoint. Oxi. Que isso? Fê, eu acho que tu tinha que entrar, tá? Tá, aqui, ó, Fê. Você tem uma fala. Pra quê? Mano, eu tô sendo... Eu tô bucada. Você tá andando. Aê, foi. Lê aqui, Fê, o que tu tá falando. Oxi. Eu acabei de acordar. Tô no quarto da Natasha. Então, vamos entrar no sonho dela. Eita, agora a gente vai pro nosso sonho. Ai, eu não consigo entrar nos meus sonhos. Entrei. Qualquer linha de... Entrei de primeira. Ai, entrei. Eu saí, que burra. Tá, aqui, vamos ver. Eu quero coxinha. Eu tenho pão de queijo. Não, você é essa aqui, ó, Fê. Você é essa. Tu tem um pão de queijo e a Gabi quer coxinha. Ah, meu... Meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Socorro. Meu Deus. Socorro, Jesus. Minecraft. Minecraft. Calma aí, eu fui. Ia ver com o meu canal. Minecraft. É, porque eu não trago muito. Ai, mano, eu tô com medo de ir caindo pro outro. Não, Fê, isso aqui não. Gente, eu vou tentar uma vez. E se eu errar, eu vou dar TP pra Gabi. Porque eu quero mostrar o mapa pra vocês, né? Me põe. Fê, eu já te... Eu vou te dar TP, Fê. Ela te deu o meu. Isso, me dá de mim. Meu Deus, eu vou morrer, eu tenho certeza. Gente, esse do diamante é muito difícil. Ah, não, mano. Eu tô muito ruim. Então, Fê, você vai chegar no final de teleporte. Meu Deus. Eu quero que eu sonhe com o diamantes. É você ou eu. É minha rapata. Mano, tem um monte de gente aqui. Tem um caso de gente tentando entrar ainda. No meu sonho. Vem, Fê. Tá, esse aqui é aquele de adivinhar cores. Deixa eu ver se é aquele ou se... Tá, é o amarelo. Não é o verde. Ah, tá. É o amarelo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. A Gabi não quer... É o vermelho. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Tá, vermelho. Tá sendo vermelho. Tá, é o azul. Eu confio no azul. É azul? É. É azulinho. Meu Deus. Aqui vai ser difícil. Ai, meu Deus. Ai, eu morri. Deixa eu dar... Você, hein? Fê, calma aí. É tipo... Não fez isso. É da tipo me empurra. Continuando aqui, gente. Eu confio no azul. Eu confio no azul. Fê, esse aqui dá de passar por dentro. É o azul. Esse aqui dá... É a mesma coisa daquele de passar por dentro, sabe? É qual? Eu gosto de amarelo. É o amarelo. E agora é o... Amarelo. É o azul. Tu morreu. Ah, tá. Azul. E eu acho que agora é o verde. Azul. Ah, é o azul. É o azul? Oxi. Não. Passa aí. Oxi. Tá bom, né? E agora temos um... Um coisa aqui pra escalar. É o azul. Ai, meu Deus. Aí... Essas coisas somem? Ai, somem. Fê, cuidado. As escadas somem. Eu já tô subindo as escadas do além. Me espera. Que eu tenho que esperar aqui tudo. É, agora. Eu não tô sendo teleportada, senhor. Eu tô subindo, subindo, escalando, escalando. O arco-íris. Vamos lá. Gente, tá meio complicado aqui, mas... Senta, ela é portada. Socorro. Vamos... Vamos esperar se a Gabi vai dar tempo aí pra gente. Aê. Parabéns. Parabéns. Aê, foi. Você colocou o mapa. Consegui. Parabéns. Você colocou o mapa. Aê, gente. Conseguimos aqui terminar o mapa. Muito obrigada pelo... Ob aqui, né, Gabi? E, Fê... O que eu ia falar? Não sei. Deixa seu like fantástico. Se inscreve no canal da Fê, que vai estar aí na descrição. É isso. Um super beijo.